Pai, como é que você consegue? Está acabando. Está quase no fim do sabão. Está terminando. Só faltam mais uns 10. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Dario Bacchini. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Livro de Variedades. Mas, rapaziada, é o seguinte. Hoje o sabão é inédito. Nunca foi feito aqui no canal. Sabão com restos de barra de sabonete. Enfim, nunca foi feito aqui no canal. Tem bastante para ralar ainda. Enfim, é um sabão fácil de fazer. E hoje eu vou usar essa soda aqui. Primeira vez que eu uso ela. É uma soda cáustica em escama. É a sanção. É 70%. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição. Quando eu tiver tudo misturado, sabão, tudo beleza, eu vou colocar aqui. Nesse moldes. Entendeu? E eu vou misturar o sabão com esse misturador. Aí no canal tem como eu ajeito esse misturador. E tem um batedor aqui que é de misturar o preparo do bolo. E esse balde aqui. Enfim, galera. A água está aqui. Essa água aqui é para dissolver toda a soda e escama. Beleza? O que eu falei. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição. Enfim, rapaziada. Sem enrolação. E o Pratiu fazer o sabão caseiro. Rapaziada. Terminei, ó. Ralei todo aquele sabonete, ó. Mas enfim. Agora vamos partir para fazer o sabão, né? Sem aulação. Primeiramente. Pessoal, eu coloco a soda em escama. Agora em seguida, coloco a água. Coloco a água natural mesmo, ó. E aí eu misturo até sobre toda essa soda em escama, ó. Misturar bem mesmo. Rapaziada. Tomar cuidado para misturar essa soda em escama aqui. O trem. é forte viu mas enfim ó derretou toda a escama você viu como foi fácil para dissolver toda a soda agora eu coloco o óleo e lentamente né para não levantar aqui é tem que ser lentamente viu que eu tenho nervoso o senhor já fui tudo passado na peneira aí no canal aí eu mostro como que eu peneiro esse óleo parece que o sabão vai ficar bom hein mas enfim na verdade é tudo que estiver pronto né tem mais aqui também ó 500 ml baseado agora chegou a hora mais complicado em que é misturar o seguinte ó não pode ficar muito aqui lá em cima aqui ó esse batedor aqui ó quando pode ficar aqui ó se não vira aquela marquinha que a espinha espia para todo lado mas enfim vamos misturar aqui um pouquinho para ver ó começar lentamente viu se não se sabe né vou para todo lado aí rapaziada vou misturar 10 minutos depois eu volto beleza rapaziada olha como é que tá ficando sabão misturei por 10 minutos ó agora é hora de colocar o resto de sabonete né vamos ver como é que vai ficar esse sabão depois né se vai ficar chique tomara né rapaziada é o seguinte agora vou misturar essa serra de sabonete com sabão por mais 3 minutos depois eu volto depois eu volto beleza rapaziada cai bem de misturar 3 minutos ó enfim ó agora ó tá na hora de colocar lá nos moldes botar nos moldes vamos lá então vamos lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó rapaziada, eu vou acabar de encher todos esses moldes que depois eu volto, beleza? rapaziada acabei de encher todos os moldes todos completados certinho rapaziada, é o seguinte agora eu vou esperar agora o sabão por mais ou menos umas 12 horas aí eu volto, beleza? pra mostrar como ficou o sabão por enquanto é isso aí depois eu volto, beleza? então partiu esperar 12 horas rapaziada já estou no dia seguinte, ó olha o sabão como é que ficou branquinho, né? parece um queijo bonito, né? olha o sabão como é que ficou ficou firme, ó tirar uma aqui para nós ver como é que está isso aqui vamos tirar ó bonito, hein? olha lisinho eita sabão chique no último vamos ver isso aqui, ó tirar mais um aqui ó cabeceira, hein? então é isso aí rapaziada eu vou acabar de tirar todos eles aqui eu volto fazendo a parte final beleza? rapaziada acabei de terminei de tirar todos sabão do molde, ó esse é o resultado final bonito, né? enfim agora é o seguinte se vocês gostam de vídeo como esse deixem bastante like like, like beleza? então é isso aí obrigado e até o próximo vídeo tchau